canal meia noite o seu canal do terror boa noite pessoal antes de começar a história se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer agora então vamos para o relato a história de hoje é do senhor Almir e isso aconteceu com ele no ano de 2009 quando ele tinha apenas 18 anos na cidade de Aracaú que fica no interior de Ceará e para começar a história a região da cidade onde eu moro era praticamente um vilarejo com alguns pequenos sítios e algumas casas e como eu era adolescente nessa época eu tinha o costume de me ajuntar com outro jovem da cidade e ficava na praça conversando até altas horas da madrugada e às vezes até amanhecia nessa praça e certo dia eu estava conversando com meus amigos nessa praça e de repente apareceu um mendigo da cidade por ali catando latinha e revirando os lixos e quando ele passou perto de mim eu perguntei para ele porque ele tinha sumido da cidade pois eu não tinha mais visto ele por ali há muito tempo aí o mendigo ficou meio pensativo se me dizia ou não mas acabou falando que nesta praça ou na nossa cidade ele não dormia mais mas ele não queria dizer o porquê e aí ficamos curioso e nós insistimos para ele encontrar essa história e o mendigo nesse momento ficou ali pensativo se contava essa história para nós ou não porque ele achou que iríamos zombar dele mas depois de muita insistência nossa ele então resolveu nos contar e o mendigo acabou relatando que certa madrugada ele estava dormindo perto do mercado da cidade e foi quando ele ouviu uns barulhos nas latas dos lixos do comércio e quando ele olhou pela fresta do cobertor ele viu um cachorrão enorme em pé revirando o lixo do mercado e o mendigo conseguiu sair dali se arrastando no chão com o cobertor em cima para o animal não perceber sua presença ali e para o mendigo aquela criatura era um lobisomem porque andava igual a um homem mas era parecido com um cachorro e os seus olhos brilhava como uma luz bem amarelada começamos a brincar com o mendigo sobre a história do tal lobisomem que ele nos contou mas o mendigo tinha falado sério e nos avisou para não ficarmos até madrugada na rua e que nós até poderíamos duvidar da sua história mas que a possibilidade de encontrar com essa criatura na madrugada na cidade era certa e logo depois disso o mendigo acabou indo embora da praça e chegando a alta hora da madrugada eu acabei de embora dali eu voltei para minha casa mas depois de alguns dias eu estava de novo na praça porque ali era praticamente o ponte da cidade onde as pessoas se encontravam eu ali com meus amigos passei o tempo conversando e logo já era quase uma hora da madrugada então cada um dos meus amigos foram embora para suas casas e eu também peguei o meu caminho de volta para minha vila bem o problema na hora de voltar para minha casa era que eu ia embora sozinho porque os meus amigos da praça morava em outras regiões da cidade e essa era a pior parte quando eu ficava até a madrugada na rua porque no meu caso eu morava praticamente em uma vila rural da cidade e para chegar até em casa eu tinha que andar em vários lugares escuro e assustador porque naquele horário ainda dava para ouvir qualquer barulho pelo local e isso dava mais medo ainda e na minha região só tinha matagás e sítio e a noite ali nas ruas perto da minha vila era bem escura e dava um medo lascado de passar por ali de madrugada eu andando ali sozinho na rua faltava quase uns 10 minutos para eu poder chegar em casa e do lado da rua aonde eu estava andando passava um riacho eu tinha que chegar em uma ponte mais à frente para atravessar para o outro lado do riacho e chegar na minha casa mas enquanto eu andava na rua eu comecei a ver uma coisa estranha acontecendo a uns 40 metros à frente tinha dois cachorros latindo para alguma coisa que estava escondido no meio do matagal do outro lado do riacho e eu continuei andando e ficava olhando melhor aquela cena para ver para quem aqueles cachorros os cachorros latiam mas de repente eu vi um cachorrão bem grande sair de dentro do mato e correu atrás de um dos cachorros que estava ali latindo e o cachorro conseguiu fugir daquela criatura mas o problema foi que esse cachorrão parou de correr quando chegou perto de mim aí hoje ele até espinha e fiquei em choque de ver aquela fera inteira e eu olhava para aquilo e esse animal ficou ali do outro lado do riacho olhando para mim e eu percebi que aquilo não era um cachorro porque era muito grande e os seus olhos tinham uma cor bem amarelada que era aceso igual uma luz e isso que dava mais medo ainda vendo o perigo que eu estava correndo então eu comecei a andar para trás devagarzinho mas logo então essa criatura começou a olhar para dentro do riacho e se levantou como se fosse um homem e ficou em pé ali na beira querendo atravessar o riacho aí eu percebi que aquilo era um lobisomem mas nessa hora os cachorros voltaram a rodear essa criatura e mesmo com medo em choque eu aproveitei esse momento e saí correndo e quando eu olhava para trás esse lobisomem estava correndo atrás de mim do outro lado do riacho e foi quando eu vi que essa criatura pulou para dentro do riacho para poder atravessar para a rua onde estava correndo mas eu vi que esse lobisomem não conseguia subir o barranco do riacho e essa fera ficou furiosa e rosnando com bastante raiva porque estava preso naquela parte do barranco que era muito alto e com muito barro e isso dificultava aquela criatura sair dali então eu ganhei mais tempo para poder fugir daquele lobisomem e nisso eu consegui correr de volta para a praça da cidade que já estava deserta naquela hora da madrugada e nisso eu me escondi atrás de uns carros que estavam estacionados ali para poder me esconder do lobisomem eu ficava olhando para todos os lados com o meio daquela criatura aparecer de novo e logo depois eu acabei subindo em uma árvore ali perto da praça e fiquei ali vigiando e eu não acreditava que estava passando por aquela situação de encontrar um lobisomem que para mim era só um ponto das pessoas mais velhas da região mas foi passando as horas e logo começou a amanhecer o dia eu só desci da árvore quando as primeiras pessoas começaram a passar pela praça mas eu fiquei um tempão ali e quando nasceu os primeiros raios de sol aí então eu voltei para a minha casa enquanto eu estava indo embora eu não passei pelo mesmo caminho que eu vi o lobisomem eu fui por outra rua que passava mais pessoa e para garantir eu fui armado com um pedaço de pau na mão e quando eu cheguei em casa eu contei essa história para o meu pai e surpreendentemente ele disse que acreditava em mim porque há muito tempo atrás a sua mãe disse que estava passando de carro por essas regiões e viu essa criatura no meio das estradas mas depois dessa experiência que eu tive com esse lobisomem eu levei quase dois meses para me recuperar do choque e comecei a evitar sair de noite pela cidade mas mesmo assim ainda olho para essas matas e já imagino que pode ter uma criatura dessa escondida por aí mas passando o tempo eu vi o tal mendigo de volta na cidade e eu conversei com ele novamente sobre o assunto do lobisomem e perguntei para ele se alguém já pegou uma criatura dessa ou se era difícil saber quem virava lobisomem e o mendigo me diz que não adianta descobrir quem é o lobisomem porque as pessoas que viram essas criaturas fica só de passagem na cidade e depois que o lobisomem é visto algumas vezes na região eles somem do local e vai atacar se esconder em uma outra cidade bem longe ou até se muda para outros estados e o mendigo também diz que o que poderíamos fazer é andar por parada e evitar ficar em lugares isolados de mar para não encontrar com esses lobisomem mas depois disso tudo eu contei essa história também para os meus amigos da praça alguns acreditaram e outros não mas também eu nunca mais ouvi outro relato sobre lobisomem na minha região e também eu acho que não iria descobrir quem virava essa criatura porque passava muitos visitantes na minha cidade boa noite pessoal essa história de senhor Almir que é da cidade de e cara o que fica no interior do Ceará e para todos vocês obrigado por assistir o meu vídeo e quem gostou da história se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal